O Web TV Redentor, transmitindo via internet. Cristãos de diferentes denominações se reuniram para pedir a intercessão do Espírito Santo contra toda forma de intolerância religiosa. A celebração ecumênica da Vigília de Pentecostes foi realizada na paróquia Nossa Senhora de Copacabana e Santa Rosa de Lima neste sábado 23 de maio. Tivemos vários eventos nas paróquias, no seminário, nas igrejas evangélicas também que fazem o ecumenismo, que rezam pela unidade cristã. Tivemos vários momentos de celebração e de oração, que culmina aqui em Copacabana como uma tradição antiga. E aqui, ao mesmo tempo, ligados justamente à Vigília de Pentecostes, quando toda igreja se reúne para estar pedindo e clamando pela ação do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Estiveram presentes representantes de todas as igrejas integrantes do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil. Entre partilha da palavra e louvores, o clamor foi pela unidade dos cristãos, com base no amor e no perdão. Essa unidade dos cristãos é tão necessária, porque Jesus disse, Pai, que eles sejam um, assim como nós somos um, a fim de que o mundo creia que Tu me enviastes e eu os enviei, para viver a unidade no amor. Nesta celebração, a Igreja Evangélica Palavra Viva foi recebida como membro do CONIC. É muito importante que nós estejamos juntos nesse momento para celebrar a Semana de Oração pela Unidade Cristã, principalmente em torno do tema que nós temos esse ano, que é Dá-me um pouco da tua água. E é baseado naquele texto da mulher samaritana com Jesus ao redor do poço, aquele diálogo, não é? Então, nesse momento em que a gente experimenta tantas intolerâncias de diferentes maneiras, e que o Rio de Janeiro é o estado mais intolerante em termos religiosos, é muito importante que a gente esteja junto para dar um testemunho positivo. E é muito importante que a gente esteja junto com 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 a gente.